Muitos por fé aceitarão Jesus E alcançarão salvação O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal vem triunfar Deve juntar-te a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Muitos aguardam a vida eternal Para descansar nos céus Crê em Jesus, amigo leal Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Muitos já sentem o grande amor